bom pessoal hoje eu vou mostrar pra gente pra vocês como a gente vai estar criando uma api do campeonato brasileiro tá porque eu sei que isso é muito difícil de você encontrar no mercado se você encontrar as grátis vão ter um limite de aquisição e as pagas o valor é extremamente caro pra pouca coisa né eu já comecei até comecei gravando o vídeo tá eu peguei peguei e apaguei dele apaguei o vídeo por conta que o vídeo estava fazendo antes eu estava utilizando a pele do globo esporte a tanto é que eu estou usando aqui eu estou puxando a rodada 38 essa peia que eu fiz no vídeo que eu acabei de apagar que eu não vou utilizar ele mas aqui trazia o resultado da rodada todos os jogos da rodada tá inclusive o brasão do time também mas eu garimpei na internet garimpei garimpei porque eu não estava conseguindo trazer um json a classificação somente os jogos da rodada então eu fui procurar na internet a uma maneira de eu pegar a classificação sem que sem que eu precisasse fazer uma raspagem de dados de dados tá porque isso é muito muito chato eu fiz isso com os correios para me trazer o arrastramento dos objetos e eu me estressei demais para falar a verdade então eu procurando procurando eu achei um fórum aí um link do uol cara que ele traz acredite se quiser para todas as informações do campeonato todas 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 as jogos classificação quantidade de rodadas é tudo cara a ser o tamanho de direção que ele faz né e o único parâmetro que a gente que a gente precisa passar cara é apenas o ano do campeonato tá vendo aqui apenas o ano cara esse 30 que eu ainda não sei que eu vou olhar depois tá mas se eu mudar aqui ele traz nos dados de 2016 se eu mudar aqui para 2020 e ele trouxe de 2020 cara é que o Flamengo foi campeão aí né inclusive eu tô gravando um vídeo depois que ele foi campeão no dia seguinte o único problema que não traz no formato de a gente é uma ajeição completa aí ele faz uma e ele coloca aqui dentro de uma função parece né mas isso aqui é de menos porque a gente pode usar aqui é uma função no javascript mesmo né não é para gente de boa feito isso pessoal a gente vai eu vou apagar aqui tá eu sei que o código tava fazendo para fazer para trazer a rodada eu não vou utilizar mais eu vou até mudar aqui a api que eu tô usando para para consumir dados agora vou usar esse aqui e eu não sei se isso aqui vai dar problema se vocês usar para modo comercial tá mas se vocês tiver dúvidas eles eles vão deixar o negócio uma api assim aberta para para tipo impedir que as pessoas usassem né mas para fim comercial não sei se isso dá problema então eu recomendo que vocês entre em contato com o wall e perguntem lá se vocês usavam isso para fim comercial vai dar um problema na minha opinião eu acho que sim vai dar problema se eu souber para modo comercial a não ser que você use aqui por baixo dos panos não é uma coisa que eu tô recomendando vocês fazerem tá eu não vou incentivando vocês fazerem eu só acho que para fim de estudos aqui não há problema nenhum então eu vou aqui apagar tá esse esta eu vou pagar esse código que eu fiz tá só deixar aqui a passagem do ano tá a passagem do ano e que eu tô fazendo aqui aqui eu tô verificando se é get url que eu tô usando o arquivo htaccess eu tô usando aqui o arquivo htaccess que se for diferente de arquivo ou seja foi diferente de disso aqui por exemplo ele isso aqui ó ele não vai cair nessa regra se for diferente de uma pasta que exista por exemplo se existe essa parte css ele também não vai cair nesse nesse nessa condição mas caso ele ele identifique que é um uma palavra que nunca existiu que não existe nem como nem como arquivo nem como diretório ele vai cair nessa regra aqui ou seja ele vai redirecionar pra ignex.php criando parâmetro rl e vai levar essa palavra que na teoria não existe como arquivo e nem na verdade na teoria não realmente não existe como arquivo em diretório ele vai levar como para como valor a esse parâmetro aqui tá isso aqui para impedir que esse caso de um elo de 403 tá ele redirecione para barra 403 isso aqui para impedir que acessem pastos que não tem o index.php como por exemplo se a gente tivesse uma pasta em img ou css de 403 isso aqui ele vai ver se existe o rl se não existe ele vai na 404 se existir ele vai procurar se existe esse arquivo essa palavra concatenado .php dentro das rl da pasta rl que eu tenho aqui chamado rodada então se eu acessar aqui por exemplo localhost barrodada ele vai incluir para mim esse rodada.php tá concatenando aqui então ele existe dentro de volts agora se eu acessar por exemplo isso aqui ele vai dar um 404 porque ele não existe entendeu bom feito isso explicado Agora a gente vai mexer nesse arquivo de rodada, a gente não vai precisar mais de token, nem da rodada. Ao invés da rodada a gente vai precisar, eu até apaguei aqui, mas a gente vai colocar de novo. A gente vai mudar essa URL aqui, a gente vai pegar essa URL aqui, a gente só vai passar aqui o ano do campeonato que a gente quer. O objetivo desse aqui, pessoal, é deixar um pouco mais limpo, mais limpo para vocês, esse retorno em JSON aqui, tá? Então a gente vai dar um eco nesse content, que ele vai trazer para a gente justamente os dados que a gente está precisando. Eu posso até apagar aqui, esse token aqui, tá? Pronto. Agora é o seguinte. A gente vai aqui nesse JSON Viewer, e eu vou até fechar esse do Brasileirão ali, do Globo Sport. A gente vai vir aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer, transformar esse em objeto. Então vamos criar aqui um... Um obj. ChasonDecode. Mas repare que isso aqui vai dar um erro, vai dar um vardam pequeno. Ele vai dar um erro, ele trouxe nu, por quê? Esse arquivo aqui, esse JSON aqui, ele ainda não é identificado pelo sistema, pelo PHP como o JSON. Porque ele tem uma função aqui, tá vendo? Ele está meio que encapsulando esse JSON. O que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente... Dá um STI Replace. Existe maneira mais fácil de fazer isso? Existe, mas eu vou no modo gambiarra mesmo, cara. E eu vou deixar esse código no GitHub aberto para vocês fazer um pool, fazer um git pool aí, tá? Para vocês darem atualizações e coisas que vocês quiserem melhorar no código, tá? Vou deixar o link aí na descrição. Ainda ele vai dar erro, porque não basta a gente tirar isso aqui. A gente está tirando já. A gente tem que tirar isso aqui também, ó. Que está atrapalhando, entendeu? E como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um RTrim aqui para ele remover, tá? A gente já removeu o skin, então agora a gente vai fazer um RTrim. Neste conteúdo aqui. A gente vai dar um vírgula. O que a gente quer remover aqui por último? É o... Parts is the Point River. Agora, na teoria, é para estar funcionando, né? Eu não testei antes de gravar o vídeo. Eu vou testar agora. Bom, pela demora, provavelmente ele leu o JSON. Está convertendo em objeto. Não, ele trouxe nu para a gente ainda. Eu vou dar um echo neste objeto aqui. Sim, transformar ele em objeto primeiro. Para eu ver o que sucede com esta criatura. Bom, nós podemos ver aqui que ele removeu o início aqui, né? Vamos ver no final. Ele não removeu este... Paletes ponto e vírgula. Vamos ver o porquê. Bom, pessoal. A gente tirei aquele RTrim e coloquei um substere. Para ele remover os dois últimos caracteres. Vamos ver se agora ele vai funcionar. Bom, ele removeu o ponto e vírgula, mas não removeu o... O parênteses. Para onde ele já teve algum espaço. Bom, agora ele removeu o parênteses também, né? Então... A gente pode... Eu vou tentar colocar dois para ver. Mas pode dar algum erro lá na frente com isso. Vou tentar dar um Trim para ele remover o espaço que tem. Para ver se ele continua removendo o parênteses e o ponto e vírgula. Para ver se ele continua removendo o parênteses e o ponto e vírgula. Então, agora ele removeu o espaço. E a gente usou só de dois caracteres para remover. Isso já ajuda bastante. Agora... Eu vou dar um json. Um json decode. Porque eu acho que ele já vai conseguir ler como um json esse aqui. Ele já não vai me retornar aquele no. Como a gente estava recebendo antes. Isso aí. Ele trouxe tudo em objeto para a gente. Olha para você ver a quantidade de informação que a gente tem aqui. Para a gente acessar a rodada. Que a gente está recebendo por Gatch. A gente vai olhar aqui no json. A gente tem que acessar primeiramente. As fases. Então, vamos ver se a gente vai conseguir. Fases. Aqui. Fases. A gente está acessando as fases. Depois a gente vai acessar um ID específico aqui. Me desculpem pela moto que passou aí. Mas esses caras aí são meio loucos. A gente vai ter que acessar um ID específico aqui. Se a gente fosse acessar o ID específico. A gente não deixaria esse código aqui. É um código totalmente dinâmico. Porque se eu acessasse um outro campeonato. Que tem várias fases. Ele daria um BOzinho aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Forish. Nessas fases. Porque ele ia não precisar determinar qual ID que eu quero. Entendeu? Aqui mais embaixo. Então, eu vou dar um Forish. Dentro de fases. Agora eu vou dar um Vardamp neste Velo aqui. Para ver o que ele está retornando. Pronto. Ele trouxe aqui. Sem precisar que a gente acesse esse ID específico aqui. Então, ele está trazendo todo esse resultado aqui. Para a gente. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acessar. A rodada. Não. Pre-down. A gente vai acessar aqui os jogos. A gente acessa os jogos. Então, a gente vai criar jogos. Uma variável. Que vai receber de Value. Jogos. Certo? Eu vou dar um Vardamp nos jogos. Certo? Pronto. Temos todos esses dados aqui agora. Na variável jogos. A gente pode agora. Acessar aqui a rodada. E pelo. Pelo número que a gente está recebendo. Pelo ID. Pelo via Get. A gente pode acessar aqui. Qual rodada que a gente quer. A gente vai dar um Forage também. Nessa rodada aqui. Perdão. Não preciso fazer um Forage. Se eu. Provavelmente. Conseguir acessar aqui. O objeto. Pelo Get. Vai ser bem melhor para a gente. Rodada. Eu vou passar aqui. A rodada que é. Pessoal. É. Eu não sei se vai dar certo. Tá? Isso que eu estou fazendo aqui. E eu estou fazendo isso aqui. Esse vídeo. Sem planejamento nenhum. Só peguei aqui. Liguei a câmera. A câmera não. Liguei o gravador de tela. E comecei a. Desenvolver. Porque eu estou sem nada para fazer. E também né. Estou naquela fase de procrastinação. Talvez isso me ajude. E eu já criei um conteúdo bom para vocês. Então se possível. Deixa o like aí. É. Dá um. 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 Start. Lá no. Um. 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 Teste. Um. 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 acessar pronto ele acessou aqui isso aqui é os jogos tá esse aqui são os id dos jogos que a gente acessa antes aqui ó tem um id aqui isso aqui é todos os jogos que teve no brasileiro então aqui ele retorna pra gente na rodada ele retorna pra gente o id dos jogos que teve então aqui a gente pode fazer uma verificaçãozinha aqui ó se existir pronto a gente trouxe aqui agora no nosso for each todos os ids dos jogos da rodada ok agora a gente vai fazer um for each também neste nessa rodada aqui agora vou dar um guardamp neste velho pra ver o que ele retorna eu sei que alguns alguns profissionais de japonês aí vão me encher o saco nos comentários provavelmente mas é eu realmente não tô usando padrões de api os padrões que são aceitáveis né mas isso que é mais para ter um uma api aí que vocês possam fazer modificaçãozinha mais pra frente ok pronto ele tá me tornando agora os ids aqui com esse id aqui a gente vai poder consultar o jogo que é ok então certo temos aqui id jogo agora a gente vai pegar aqui o jogo que é a gente vai pegar o objeto novamente a gente vai acessar jogos né vamos acessar jogos que é nosso objeto aqui em cima que jogos tem todos esses campos aqui e a gente vai acessar o id tá id e a gente vai passar o id do jogo vamos aqui antes do for each vamos colocar jogos é um array e o array que vai ser o id do jogo ok agora fora desse for each a gente pode dar um um eco dentro de nossos jogos aqui só que convertendo ele em json em code pronto eu trouxe aqui os resultados da rodada 37 como eu tô passando aqui eu vou copiar isso aqui eu vou jogar aqui no nesse json em code novo pra ver que ele tá retornando ele me retorna os ids com o jogo tá posição tá número do jogo rodada 37 data horário time Certo, estágio que é, envolveu o miro, ok Então a rodada, eu acho que está ok já para a gente Então já estamos trazendo os dados da rodada Agora a gente vai criar um novo arquivo aqui Chamado equipe Ok, eu vou copiar todo esse código aqui e vou jogar aqui Podemos fechar a rodada já Equipe, a única coisa que eu vou receber vai ser o ID da equipe Pronto, eu vou utilizar o mesmo endereço aqui Para poder fazer a consulta Passando, obviamente, o ano Inclusive, pessoal, eu esqueci de mencionar para vocês Esse 30 aqui, tá Esse 30 aqui, ele é referente ao Campeonato Brasileiro Se mudar aqui para 12, ele vai trazer os dados do Campeonato Alemão Eu verifiquei isso agora mesmo, que eu mudei aqui para 12 Ali trouxe o Campeonato Alemão para a gente Provavelmente deve ter outros Eu não cheguei a testar todos Aqui são amistosos Eu vou testar aqui outro 31 31 não existe O Campeonato Brasileiro acho que é o último aqui da lista A gente não, ela não existe também 28, o Campeonato Baiano Então aí vocês podem verificar, ver que essa API aqui do UOL é muito completa Eu vou testar depois, depois que a gente terminar do Campeonato Brasileiro Eu vou testar em outros campeonatos para ver se vai funcionar Agora eu posso testar até agora se os jogos da rodada funcionam, trazendo de outro campeonato Deixa eu ver aqui Vou clicar aqui e mudar para o Campeonato Alemão Ou para a equipe não, rodada Campeonato Alemão Deixa eu ver aqui É ó, o Viewer já não funcionou Ele já não funcionou, tá Deixa eu ver É, porque provavelmente é a rodada Não deve ter a rodada 37 Rodada 1 ele trouxe, tá Deixa eu ver aqui no JSON Viewer É, você pode ver aqui que ele funciona para o Campeonato Alemão também, tá Provavelmente para todos os campeonatos que tem, porque o formato ali vai ser o mesmo Ok Vou mudar aqui para 30, que é o Campeonato Brasileiro Eu vou até, vou colocar aqui Aí de campeonato, tá Vou colocar aqui na Ok Daí vocês vão testando aí quais Quais campeonatos Que vão Vão bater aí com os números, tá Eu vou só fazer do Campeonato Brasileiro, coloquei o Alemão aqui só para Para identificar aqui se realmente funciona com os campeonatos, tá Pronto, eu já passei aqui na URL o ad de campeonato Agora eu vou também passar aqui para este aqui Esses dois parâmetros aqui eu posso até receber eles E aqui que eu posso fazer a verificação Deixa eu dar um Um DAI aqui para não montar o código Certo Rodada Que é a que ele vai usar Aqui Certo Eu vou tirar este aqui Então json encode no jogo E vamos testar Agora ele vai dar erro provavelmente Falta colocar na verificação aqui também né, o campeonato Ah não Eu esqueci de colocar uma rodada aqui né Rodada Opa O arquivo errada aqui ó Aqui ó Seize share Pronto Pronto Então agora eu preciso passar mais um parâmetro que é o campeonato Então rodada 1 para 2020 Então rodada 1 para 2020 Campeonato 30 Na linha 6 rodada deu erro De campeonato De campeonato De campeonato Ponto Tinha escrito Não Tá escrito errado né Deixa eu correr isso aqui ó Tinha escrito o nome da variável errado Então aqui também campeonato na campeonada Pronto Pronto Pouca rola 38 Certinho Agora A gente vai fazer o da equipe Aqui a gente recebe o ID da equipe O ano e o ID do campeonato já tá passando Pra gente Testar Eu vou começar aqui de novo do zero Vou dar um varicante aqui em jogos Perdão em Values Jogos da gente não vai utilizar Eu vou pegar uma equipe aqui Ahn Quatro Equipe quatro Eu vou passar aqui E aqui vai ser equipe Faltou o i aqui né Pronto 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 Prometi aqui de escrito errado também o campeonato Certo Estamos de volta aqui dentro de Dentro de fases Então, a gente vai precisar entrar em grupos, rodada, não, a gente não vai entrar em fases agora, a gente vai entrar em equipes mesmo, ok? A gente não precisa nem de um for each aqui, porque se a gente vier aqui escrever var dump, objeto, passando equipes, passando o id da equipe, ele já vai trazer o resultado pra gente, novamente, Atlético Mineiro, é o 6, Corinthians, o 8, o 8 não tem, não tem o 8, o 8 não tem, deve estar na Série B, 17, Esportiva Palmeiras, mas enfim, o 8, a equipe 8 não está no Brasileirão Série A, né, Campeonato Brasileiro, ok? A gente podia trazer de outro campeonato, mas deve ser o outro ID, provavelmente, tá? Eu vou tentar achar, vou tentar fazer uma lista pra vocês, tá? Vou tentar documentar quais campeonatos são aí. Mas beleza, 17 é o Palmeiras. O que a gente já falou aqui agora? Deu dar um eco. Jason Encode. Beleza. Então, de equipe, isso está ok já. Analisando bem esse Jason que o Wall tem, ele é bem completinho mesmo, hein, cara. Ele tem o nome completo da equipe. Ele tem o nome comum, o nome popular, né? Ele tem a sigla, a tag aqui, eu não sei pra que serve, deve ser pro sistema inteiro um deles. A página do clube no Wall, né? E também tem a cor hexadecimal aqui, né, cara? Além do... Do brasão do clube. Bom, pessoal, eu fiz só essas duas requisições, tá? Essas duas modos de usar API, essas duas rotas. Quem sabe, se eu for vir mexer nesse projeto de novo, eu atualize, tá? Isso aqui. Eu faço mais vídeos. Até porque... Até pra poder listar os campeonatos e os seus IDs. É, mas... Até mesmo, é... Fazer um esquema de webhux. Pra trazer resultados automáticos, trazer resultados ao vivo. Trazer atualizações dos jogos ao vivo. Também dá pra gente fazer. É, mas isso mais pra frente, quem sabe? A gente, a gente faça, beleza? Mas, no mais, é isso. Não esqueça de passar no GitHub, dar um start no projetinho. Se quiser... Se quiser contribuir também pro projeto, só dá um pull request lá que a gente já... Pra liberar seu acesso e a gente pode trabalhar junto pra... Fazer esse projeto virar uma API pública grande aí, tá? É, então... Valeu. Tchau, tchau.